BT News. Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta, você tem carro, né? Você já viu aquela expressão que carro é quase um filho? Olha, eu não sou pai, mas meu carro dá acho que gasto para dois filhos, inclusive, Fernando. Pois é, por conta desses gastos, a procura por carros por assinatura tem crescido. É uma forma de controlar os custos e economizar. Desde agosto de 2021, Rodrigo tem um carro espaçoso e confortável na modalidade por assinatura. O administrador de empresas pesou o custo-benefício na hora da escolha. O interessante é que todo o valor já está embutido no valor da parcela. Então, na virada do ano, início de ano, que tem tantas contas para as famílias pagarem, eu não precisei me preocupar com IPVA, com seguro e também com a manutenção do carro, que está tudo embutido no valor. No Brasil, essa forma de locação nasceu voltada a veículos mais sofisticados, mas agora se amplia para os modelos populares, que gastam menos combustível e muitas vezes são usados como o segundo carro da família. Nesta locadora, eles já representam metade das assinaturas. Os contratos são feitos por prazos de 12 ou 24 meses. O preço da mensalidade varia de acordo com o tempo de adesão e a quilometragem rodada. O modelo popular custa a partir de R$ 1.400. O serviço de contratação é digitalizado pelo aplicativo. Dentro do sistema da assinatura, a gente entende que ele não precisa ter todo esse capital investido, esse capital de reserva para realizar o sonho dele. A gente percebe ali que é um momento mágico do seu primeiro carro zero. É um sonho mesmo que muitos clientes nossos estão realizando. Para este professor de economia, além de outros aspectos do negócio, a depreciação, ou seja, quanto o carro zero perde de valor em um ano, é um fator importante a se considerar. Ele acha que a modalidade de assinatura pode ser atrativa aos que comprariam à vista, mas decidem aplicar no investimento seguro. E, por outro lado, seduz quem teria de financiar o carro pagando os altos juros de mercado. Se você financia talvez R$ 100 mil de um carro, só de juros você vai pagar o mês em torno de R$ 2 mil. Isso é quase a prestação de vários carros por assinatura. Então você está só com os juros que você pagaria pagando esse aluguel. E aí